Tudo a gente vai fazer o seguinte, para botar a rádio online, o site Caxingueiro.com está tocando o alto DJ, o alto DJ é a música automática que vai passar toda noite, então vamos dizer que aqui está tudo desligado, o computador eu acabei de ligar, aqui no estúdio do Caxingueiro vou ligar a mesa de som, o som já está ligado e o computador, já está tudo programado aqui no SimpliCast, no Zara Rádio e o alto DJ tocando, ligou o computador, você vem aqui na internet, vai lá no painel de controle, o painel de controle que o Carlinhos vai disponibilizar para vocês, entrar, aí vai abrir o painel de controle do site da rádio Caxingueiro. Então vocês vão mudar para o gerenciador da rádio, fica bem aqui nessa barrazinha, na primeira barra aqui, azul com o nome branco, mudar para rádio, gerenciador de rádio e lá vai estar atacando o alto DJ, aqui vai estar o status do alto DJ online ligado e aqui a transmissão ao vivo offline, então vocês vão vir para, clicar bem aqui abaixo, bem aqui, parar o alto DJ, clicando para o alto DJ, vai processar aqui acima e alto DJ parado com sucesso. Então a rádio está toda parada, então vocês vão vir, fechar e vão abrir o SimpliCast, que já vai estar, aí no computador de vocês já vai estar configurado. Então abrir o SimpliCast, ou essa pequena janela e abrir aqui encodes, aqui esse botão encodes, aí aqui também já vai estar configurado o botão encodes, vai estar configurada essa outra janelinha que vai abrir, essa configuraçãozinha bem aqui, clicou em cima da configuração uma vez com o botão esquerdo e depois com o botão esquerdo de novo, clica aqui nesse playzinho aqui, esse play aqui, clicou no play, espera contabilizar o status, quando dá encode e contando bem aqui, 0, 4, quer dizer que já está transmitindo a rádio ao vivo, está transmitindo já pelo site da rádio, então é simples assim. Aí a música que estiver tocando no computador vai estar tocando, vai estar tocando, o que estiver tocando no computador vai estar tocando lá na rádio catingueiro.com, do mesmo jeito do microfone. Aí nesse jeito você já usa o Zara Rádio. Desse jeito você já usa o Zara Rádio, que era para gerenciar as músicas, né, aqui abre o Zara Rádio, aqui tem 16 horas e 39 minutos. Aí aqui você joga as músicas, entendeu, joga as músicas, caça as músicas onde estiver aqui no seu computador de vocês, vai vir onde que é, tipo aqui, botar uma...